Essa pirinha do papurial gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada gosta de fazer orgia 這是 a de cima da pirata, cê fazora pra podia inas e cê fazora pra podia Essa pirinha do papurial gosta de fazer orgia Essa novinha que tá na volada gosta de fazer orgia Cê fazora pra podia Cê fazora pra podia E aí E aí E aí E aí